Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e cruzado hoje com muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Começando aqui falando do principal, manos. Todas as televisões do mapa estão mostrando agora uma contagem regressiva. Assim como foi na temporada 4 lá do lançamento do foguete. E galera, a contagem começou exatamente ontem, às 5 horas da tarde no horário de Brasília e ela começou com a contagem de exatamente 2 dias. Ou seja, amanhã, no sábado, às 5 horas da tarde, provavelmente irá acontecer alguma coisa muito importante no mapa. Estarei mostrando na tela o horário certinho de Brasília e de Lisboa para a galera que quer acompanhar esse possível evento ao vivo. Quem não conseguir acompanhar, obviamente eu vou trazer aqui no canal para vocês e eu já falei sobre esse evento num vídeo recente que eu falei sobre tudo dessa esfera de gelo, do Rei de Gelo e tudo mais. E nessa última semana, também logo depois que surgiu a esfera, surgiram várias teorias muito interessantes a respeito dos acontecimentos dessa temporada e da skin secreta dessa temporada 7 também. Uma das teorias muito interessantes foram criadas pelos leakers ForteTory e Tate, acho que é assim que se fala. Enfim, os créditos deles estarão na descrição desse vídeo. A teoria deles é a seguinte, que a skin secreta dessa temporada seria o Rei do Fogo. Porque dentro dos arquivos, para quem não sabe, foram encontradas texturas de prisão, de um prisioneiro, tá ligado? Ou seja, é muito possível que embaixo do castelo congelado tenha um prisioneiro. E muita gente está apostando que esse prisioneiro seja o Rei de Fogo, tá? Porque algumas texturas também indicando fogo foram encontradas aí no meio do castelo e também na própria skin, né? Que está lá enterrada, digamos assim, debaixo do castelo. Esse prisioneiro, o Rei de Fogo, ele, digamos que, será o inimigo, né? Do Rei de Gelo. Obviamente, serão, digamos que, rivais, né? O vilão e o cara do bem, digamos assim. E ele estaria congelado debaixo do castelo. Só que o que eu achei muito interessante é que eles falaram que o Robomira, né? Skin secreta da temporada passada, está trabalhando, digamos que, amigo do Rei de Gelo. Ou seja, ele veio pra ilha pra estudar o Cubo, né? Porque ele chegou na ilha logo depois que o Cubo sumiu. Quando teve aquele evento ao vivo, o Robomira chegou no mapa, instalou algumas coisas, né? E tudo mais. E ele está estudando a ilha. E tudo faz mais sentido se a gente analisar o símbolo do Robomira, né? Das suas instalações. Como a gente pode ver, mano? Se vocês conseguem perceber o que esse símbolo mostra, mostra exatamente aquela esfera de gelo no meio, tá ligado? A esfera de gelo que está ali no Pico Polar, que veio nessa última semana. E ao redor da esfera de gelo tem o Cubo, né? O Cubo de lado, no caso. E pra quem não sabe, também eu falei naquele vídeo que foi encontrado que o Rei de Gelo está dentro da esfera de gelo, tá ligado? Provavelmente ele vai sair da esfera e ele está com o poder na mão. E esse poder é exatamente o Cubo, mano. O Cubo. Agora tudo começa a fazer mais sentido. Na metade dessa temporada, um pouco antes ainda, eu fiz um vídeo falando que o Cubo poderia retornar ao jogo. Porque algumas texturas do Cubo foram encontradas dentro dos arquivos e poderiam retornar ao Battle Royale. Só que até então não fazia tanto sentido o Cubo voltar, sabe? É tipo o Cubo gigantão voltar no mapa. Não tinha tanto cabimento assim. E agora, galera, tudo está se encaixando melhor. O Rubomira veio pra ilha pra estudar, pra trazer novamente o Cubo de volta. Aí o Rei de Gelo, né? Está, digamos que, dominando esse poder maligno do Cubo e provavelmente irá trazer a tempestade de gelo no mapa com vários monstros de gelo também. E falando nesses monstros de gelo, que eu já fiz um vídeo também falando dos desafios que envolveram esses monstros, foi vazado uma imagem desses monstros de gelo que chegarão no mapa muito em breve. E como dá pra ver, são exatamente iguais àqueles monstros do Cubo, porém, né, de gelo, como já diz o próprio nome. E outro fator que fez a galera acreditar que o cara que está aprisionado no castelo ou que a skin secreta seja esse tal Rei do Fogo, é porque tem uma tela de carregamento da semana 7 que mostra o Rei de Gelo já sentado no seu trono todo furioso e o nome da tela é o seguinte Despertar Inesperado e a descrição fala o seguinte Por que estou acordado? O gelo nunca deveria descongelar. Pelo que dá pra perceber o Rei de Gelo está furioso porque o iceberg está derretendo. Aí você me pergunta por que o iceberg, o gelo do mapa está sumindo, está derretendo? O fator mais básico, a teoria mais básica é que ele está derretendo por conta do próprio sol, o sol da ilha que faz o gelo derreter o que faz muito sentido. Mas muita gente está comentando que o principal causador desse derretimento do gelo rápido é na verdade o Rei do Fogo que está aprisionado debaixo do castelo. Por isso o Rei de Gelo está muito furioso como dá pra ver nessa tela de carregamento e está querendo colocar a sua maldade pelo mapa inteiro. Só que é claro que essa teoria que bombou nesse último dia pode não estar correta porque se trata apenas de uma teoria. Pode ser que Skin Secreta não seja esse tal Rei do Fogo, pode ser que seja outra coisa que não tem nada a ver. E manos, uma parada que eu ainda estou em dúvida é se realmente o Robomira está ligado ao Rei de Gelo. O símbolo do Robomira como eu mostrei antes é mesmo aquela esfera de gelo com o cubo ao redor mas pode ser que o Robomira está tentando evitar que o Rei de Gelo digamos que se instale ali e faça suas instalações malignas no mapa. Então pode ser que ele esteja do outro lado da moeda, né? Algumas paradas do Robomira ainda não foram digamos que totalmente reveladas. Mas o Rei de Gelo que ele está dominando o mapa está quase certo. O evento como eu disse já está em todas as televisões a contagem regressiva exatamente sábado amanhã às 5 horas da tarde provavelmente chegará a tempestade de gelo aí no mapa. E até agora a Epic Games não se pronunciou sobre o evento. Eles não falaram se vai dar para acompanhar o evento no modo parquinho ou não. O evento da temporada passada não deu para acompanhar no modo parquinho infelizmente porque eu sei que muitos players devem ter sofrido aí com jogadores de ficar estragando ficar matando todo mundo e acabaram perdendo aquele evento ao vivo. Tomara que o evento de amanhã dê para ver no modo parquinho assim todo mundo vai poder acompanhar com tranquilidade. Vamos combinar que não dá para ver no modo parquinho realmente é muito ruim muito pior na verdade. Mas mesmo assim se eles falarem alguma coisa sobre isso eu vou provavelmente colocar até amanhã na aba da comunidade então fiquem atentos com essas novidades beleza? E outra parada que me deixou um pouco curioso é que eu falei no vídeo recente que iria ser lançado em breve um novo item que será mais ou menos a moita 2.0 que se trata de um boneco de neve ou seja você usa o item você se transforma no boneco de neve beleza? Só que não tem boneco de neve no mapa ainda certo? E eu acho que quando a tempestade de neve chegar a tempestade de gelo chegar no mapa ela dominará todo o mapa ou seja o mapa inteiro estará coberto de neve assim como aquele mapa do dia de natal vocês lembram do dia do natal? O mapa estava completamente coberto de neve então pode ser que essa seja a aparência do mapa depois do evento ao vivo de amanhã que várias decorações novas estejam pelo mapa de neve e tudo mais e esses bonecos de neve também estejam espalhados pelo mapa aí sim o item do boneco de neve fará mais sentido né? Porque até então não faz sentido esse item ser adicionado como uma nova moita interrompendo aqui para avisar vocês que é exatamente isso que vai acontecer eu tinha gravado esse áudio antes mas agora há pouco tipo 5 minutos atrás alguns leakers vazaram o mapa após o evento de amanhã se você não quiser ver dá uma pulada no vídeo porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém enfim olhem só como ficará o mapa depois do evento como eu disse antes ele ficará totalmente coberto de neve mas como dá para ver esse mapa está atualizado com as estruturas atuais do mapa e não dá para ver tão bem assim mas eu acho que terão novos locais novas paradas para a gente explorar depois do evento se você gostou desse mapa já deixa embaixo nos comentários se você está ansioso para ver o novo mapa após evento de amanhã que eu estou muito ansioso eu quero ver o que vai acontecer mesmo nesse evento aquele evento do Cuba a gente tipo pegou um portal e quando a gente saiu do portal o lago estava totalmente diferenciado eu quero ver como vai ficar o mapa depois desse evento a transformação dele para essa parada de neve com certeza vai ser muito show eu sei que muitos de vocês não estarão online para acompanhar o exato momento do evento e obviamente eu vou trazer aqui no canal para vocês o mais rápido possível então não se preocupem com isso então deixem nos comentários o que você acha que vai acontecer nesse evento novos locais a história que está para acontecer porque como eu disse essas histórias são apenas teorias a história verdadeira iremos saber apenas aí no final dessa temporada com a skin secreta chegando mas pelo jeito todo mundo está apostando e faz muito sentido mesmo que a skin secreta dessa temporada seja um herói aquele cara que vai salvar o mapa inteiro das maldades do rei de gelo porque mano os desafios desse evento da tempestade de gelo já foram vazados estão dentro dos arquivos e tem exatamente 13 desafios ou seja é bem provável que o evento dure em torno de duas semanas e daqui duas semanas é exatamente a semana 9 a semana que chega a skin secreta então pode ser que ela irá salvar o mapa aí de toda essa maldade por isso muita gente está apostando que seja esse tal rei do fogo que será um herói nessa temporada mas pode ser que seja outro personagem também ou vai saber se é um cara que não tem nada a ver com isso um cara aleatório porque a gente tem que combinar que a Epic Games gosta de dar umas trolladas de vez em quando vai colocar uma skin que não tem nada a ver com essa história mas enfim galera todos preparados para o evento de amanhã tenho certeza que vai ser muito bacana e a outra notícia que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre o próximo pacote de iniciante o próximo pacote será da skin do Cobalt ela já foi encontrada dentro dos arquivos do jogo que é essa skin e ela virá junto com uma mochila uma skin épica mochila épica também e será o novo pacote iniciante que estará na loja muito em breve e todo pacote iniciante vem a skin a mochila e mais 600 V-Bucks e sempre custa se não me engano 5 dólares então se você gostou dessa skin e dessa mochila fique preparado com seu dinheiro porque é bem provável que esse pacote seja lançado muito em breve no Fortnite Battle Royale mas enfim galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários as suas teorias sobre esse possível evento o que vai acontecer até o final dessa temporada porque lembrando que o evento de amanhã é só digamos que o início do que vai acontecer até o final da temporada tenho certeza que muitas coisas ainda vão acontecer e a hora de vocês comentarem a teoria de vocês é agora antes do evento deixe embaixo nos comentários para você dar uma dividente no evento de amanhã e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos também para eles ficarem sabendo dessas novidades para eles saberem os horários do evento de amanhã para todo mundo poder acompanhar e se divertir nesse evento que vai ser sensacional então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows see you fui e aí Vamos lá.